chegando ao último o terceiro e último vídeo aqui pra gente poder fazer as correções todos esses exercícios se eu não me engano esse aqui agora a gente vai para o exercício 17 isso mesmo o exercício 17 nós tínhamos ali qual o número cujo quadrado mais o seu triplo com o número cujo número quadrado cujo quadrado na verdade né quadrado mais o seu triplo é igual 40 aqui não sei nem se a gente não fez foi parecida acho que ela era parecida tinha uns sinais opostos talvez quem sabe então menos 40 a gente iguala isso aqui é zero separa os valores aqui de a b e c ok a b c x linha vai ser nosso valor de 5 x 2 linhas vai ser nosso valor de menos 8 ok bem simples vamos para 18 a 18 fazer um dia azulzinho aqui o quadrado ao quadrado de um número número x diminuído de 15 então menos 15 é igual ao seu dobro dobro desse número 2x que tem uma operação de mais aqui passa para o outro lado fazendo uma operação de menos vai ficar menos 2x menos 15 é igual a zero eu quero descobrir então quanto que é isso aqui a gente aplica já que é uma forma geral de equação de segundo grau a fórmula de a b e c nós teremos um x linha igual a 5 e um x duas linhas igual a menos 3 é só conferir ali na calculadora e dá exatamente esses valores beleza essa é 17 e 18 sem muita firula é bem rápido bem fácil gente 17 é 19 agora determine um número tal que o seu quadrado eita queria colocar outra coisa vamos colocar uma corzinha aqui ó e daí não faz tanta diferença determine um número tal que o seu quadrado então esse número x diminuído do seu triplo seja igual a 26 26 está fazendo uma operação de mais passa fazendo uma operação de menos tudo que a gente já viu até agora bastante simples nada fora do completo aqui do que a gente já viu até agora letra a b aqui é menos 3 e o c é menos 26 então eu vou ter um valor de x linha 7 e x duas linhas menos 4 a lembrando uma coisa né esse valor de 26 aqui dessa 19 a gente não utilizou 26 nessa não estou enganado é se eu não me engano uma colega tinha dito para nós eu até tinha alterado isso aqui o nosso mas aqui eu não cheguei a mudar deixa eu fazer o seguinte isso aqui era 28 ok deixa eu pegar borracha aqui então a gente tinha visto isso na aula passada teve um colega falou então com 26 ele não encontra esses valores aqui ele só encontra com 28 então importante saber isso a porque professor porque se a gente colocar 26 pode colocar na calculadora tv ele vai te dar um valor decimal bem diferente tá então só vai encontrar esses valores aqui de 7 menos 4 utilizando o 28 eu escrevi 26 é isso mesmo produção então é 28 aqui para poder dar certinho os valores de 7 e menos 4 tá então se eu não me engano no eclésio já está alterado menos 28 mas é que eu tinha preparado isso aqui já antes de fazer isso é no eclésio para vocês eu já tinha trocado lá no eclésio mas o no vídeo aqui no meu rascunho não tava eu não tinha alterado por isso que tava ainda com 26 que essas imagens já tinha preparado faz um tempinho ok continuando a número 20 ali nós temos se do quadrado de um número então do quadrado de um número negativo tá do quadrado de um número negativo subtrairmos 7 ok ok então negativo negativo ali o resto será 42 então olha só na verdade vamos analisar primeiro isso aqui né tá o resto será 42 então vamos colocar aqui 42 vou analisar assim sem colocar o negativo primeiro olha que que a gente teria eu tenho o menos 7 fazendo a operação contrária passando para o outro lado lá ele faz a operação de mais ficaria 42 tá esse menos 7 sairia daqui ficaria mais 7 lá ficaria ao invés desse 42 deixa eu colocar a resposta então 49 porque 49 porque faz mais 7 aqui então x ao quadrado igual a 49 esse 2 que tá fazendo potência pode passar para o outro lado fazendo a operação de raiz então raiz de 49 é a gente nem precisa escrever nesse caso o negativo aqui né porque o que ele quer se do quadrado de um número negativo essa vírgula não era pra estar aqui de um número negativo então que número negativo a gente pensa ó ele pode vir do tanto do mais 7 quanto do menos 7 então eu tenho um x linha positivo por exemplo e um x duas linhas negativo só que analisando a minha resposta o que que eu quero eu quero pensar no número negativo se ele é um negativo não vale pra nós esse aqui por que? por que que não vale esse aqui? porque esse aqui é positivo então a resposta certa já que eu quero o número negativo é menos 7 ok por isso que o nosso gabarito até está ali menos 7 o único errinho ali que eu terei que corrigir é essa vírgula que ela acaba confundindo vocês durante o processo ok de interpretação importante o professor escrever direto pra fazer o negócio direito né senão não dá certo 21, 22 e a última é 23 então estamos chegando no finalzinho falta pouco e a gente já termina beleza? esse é meio amarelinho aqui e a gente pega uma cor vermelha uma cor quente a diferença entre o dobro diferença é menos então já tem que cuidar menos então entre o dobro do quadrado de um número positivo então quadrado de um número positivo ok então é um número positivo dá ênfase nisso e o triplo então três vezes desse mesmo número x é igual a 77 o 77 pode estar fazendo a operação aqui passando pro outro lado fazendo a operação de menos então 2x ao quadrado menos 3x aqui menos 77 vai nos dar um valor de a b e c vou fazer de outra cor dessa vez então aqui a b e c com dois valores se a gente aplica pra lá na calculadora tá então 2 menos 3 e menos 77 teremos o valor 2 menos 3 e menos 77 os valores de 7 e menos 5,5 então nós temos 7 e menos 5,5 portanto perceba eu queria um valor positivo então nesse caso não vai rolar pegar esse valor aqui esse valor aqui de baixo não serve portanto o nosso x linha é a nossa resposta que é o valor de 7 tanto quanto está no nosso gabarito 22 a 22 é bastante interessante porque fala sobre alguma coisa diferente tá dois números ímpares consecutivos então determino dois números ímpares consecutivos cujo produto seja 143 aí pega complicado né primeiro como é que a gente escreve um número ímpar um número ímpar a gente escreve assim 2 vezes x é um número par por quê? qualquer número que eu multiplicar por 2 sempre vai dar par então é assim que eu escrevo um número par como é que é um número ímpar? mais 1 porque sempre que eu somar mais 1 ao número par por exemplo número 2 mais 1 3 número 4 mais 1 5 então sempre que eu somar mais 1 eu vou ter um número ímpar então é assim que eu escrevo um número ímpar consecutivos o que seria um número consecutivo? número consecutivo é um número depois do outro que sejam ímpares então por exemplo 3 e 5 5 e 7 7 e 9 assim por diante seriam números consecutivos ou seja eu não teria que somar mais 2 no caso então dois números inteiros consecutivos eu poderia escrever assim mais 2 então 2x mais 1 e 2x mais 3 são números consecutivos então qualquer número que você colocar ali no lugar do x vai dar dois números consecutivos ímpares e o que ele está dizendo? ele está dizendo que isso aqui ali no final cujo produto produto é multiplicação então multiplicação entre eles tem que dar 143 ok? então se tem que dar 143 humm o que eu posso fazer para poder encontrar eliminar esses números aqui fazendo as operações então deixa eu pegar uma corzinha pode ser o nosso laranja que a gente estava fazendo na verdade não vou pegar esse limão aqui fazer o chuveirinho fazer esse vezes esse 2 vezes 2 4 x vezes x x ao quadrado aí vai lá faz o outro chuveirinho lá para o outro lado para o 3 2 x 2 x vezes 3 6 x agora eu faço aqui embaixo 1 vezes 2 x vai dar 2 x e 1 vezes 3 vai dar 3 o 143 que está fazendo a operação de mais desse lado já passa para cá para a gente igualar a 0 como menos 143 isso aqui vai dar igual a 0 e a gente só isola agora repetindo x ao quadrado porque não tem outro x ao quadrado esse x com esse x dá para somar vai dar 8x sempre que tiver letras iguais a gente pode somar ou subtrair da mesma forma que tiver números eu tenho 3 e 1 menos 143 tenho 3 devo 143 então devo 140 tudo isso aqui igual a 0 se a gente colocar separando aqui é o nosso A nosso B e aqui o nosso C se coloca lá na fórmula de Bhaskara nós vamos ter esses dois resultados aqui então 4 8 menos 140 então 4 8 menos 140 vai nos dar valores de 5 e menos 7 então nós temos um valor de 5 e menos 7 mas professor não foi as respostas dali porque ele queria saber os dois números ímpares consecutivos ele quer saber quanto que é 2x mais 1 e quanto que é 2x mais 3 se eu pegar o 2x mais 1 2x mais 1 para testar qual que vai ser 2 vezes 5 mais 1 vai dar quanto? 11 qual que é o número consecutivo depois dele? vai ser o 13 então eu posso ter 11 e 13 agora se eu pegar com o menos 7 então eu pegar esse 2x mais 1 e fazer o menos 7 vai ser 2 vezes menos 7 parece uma vírgula 12 vezes peraí só um segundo ficou muito estranho esse ponto ficou parecendo uma vírgula não estou na habilidade de fazer ponto pronto melhorou então 2 vezes o menos 7 vai dar um valor ali de mais 1 se eu faço 2 vezes menos 7 vai dar menos 14 menos 14 mais 1 vai dar menos 13 qual que é o próximo número consecutivo de menos 13? é o menos 11 por isso que nós temos ou 11 e 13 ou menos 1 e menos 13 seriam os números consecutivos ok? ah, não entendi muito então pega esse aqui substitui que tu vai encontrar exatamente esses valores é só colocar o valor de 5 ou menos 7 no lugar do x pra poder compreender beleza? e última questão pra gente finalizar fechar com chave de ouro número 23 e já falo pra vocês a última palavra aqui pra poder me mandar manda lá no instagram no no instagram desculpa é poderia ser no instagram mas né no instagram não no telegram confundir os gram no telegram ou no e-mail é a palavra limão então falei a primeira lá no primeiro vídeo segunda no segundo vídeo e agora terceira de vitamina C limão vou fazer um suquinho bem gostoso misturando essas três não sei quem já experimentou mas ela vai ficar bom gostoso então um azulejista usou dois mil azulejos quadrados então ele pegou vários quadradinhos tá por exemplo vamos fazer aqui um quadradinho tá dois mil azulejos então tem dois mil desses quadrados e iguais todos eles são iguais pra revestir uma parede de 45 metros quadrados ok então digamos que tem uma parede aqui e ela tem 45 metros quadrados de área quer dizer que ele vai colocar vários azulejinhos um total de dois mil aqui dentro então se ele tem um total de dois mil a pergunta é qual que é a medida do lado de cada azulejo quanto que vale isso aqui então vamos pensar o seguinte ele quer saber o lado ele quer saber x mas se ele tá falando de área qual que é a área de um quadradinho pequeno seria x vezes x né x ao quadrado então a área é x ao quadrado se ele tem dois mil azulejinhos quer dizer então que aqueles 45 metros quadrados é o total não é vamos fazer o seguinte então 45 metros quadrados é o nosso valor total de área que nós temos se cada azulejinho vale x ao quadrado e eu tenho dois mil eu posso dizer então que eu tenho dois mil vezes x ao quadrado e isso tem que dar exatamente 45 metros quadrados e daí se eu pego esse dois mil pra gente não trabalhar com a vírgula assim tanto eu posso transformar esses metros quadrados pra centímetros quadrados transformando pra centímetros quadrados lembra metros quadrados pra gente transformar pra isso tem que transformar primeiro pra decímetros quadrados pra depois transformar pra centímetros quadrados né lá a matéria de sexto ano então passa duas casas depois passa duas casas então passa o total de quatro casas um dois três quatro e pronto isso aqui é 45 é 45 não 450 mil centímetros quadrados então colocando esses quatro zeros a gente pega esse dois mil passa pro outro lado fazendo a operação contrária dividiu aqui aí eu posso cortar zero com zero pra facilitar zero com zero zero com zero sobrou 450 dividido por 2 450 dividido por 2 é 225 daí não tá fazendo quadrado aqui eu passo pro outro lado fazendo a operação contrária que é raiz raiz de 225 é 15 quer dizer então que o lado de cada quadradinho vale 15 centímetros porque a gente transformou isso aqui pra centímetros né aqui então está em centímetros ah mas professor eu queria passar isso aqui pra metros como que transforma pra metros seria passar a casa duas vírgulas né pra esquerda duas casas a vírgula pra esquerda por que duas e a gente passou quatro antes porque lembra a gente estava falando de quadrado quadrado é o dobro de casas pra passar quando é centímetros normais pra passar pra metros normais sem ser quadrados daí é só passar duas casinhas que nós teríamos pra esquerda e pronto nós temos ali 15 centímetros ou 15 metros como a resposta certa da número 23 ok nessa nossa resolução e a gente finaliza pra aqui espero que vocês tenham curtido entendido aí o conteúdo de interpretação de texto principalmente essa interpretação pra equações de segundo grau compreendido que é uma matériazinha não muito difícil mas também uma matériazinha importante pra poder solucionar problemas de Enem ou outros tipos de vestibulares beleza um grande abraço pra vocês agora vocês não têm um tempo pra descansar aí poder passar um tempo relaxando qualquer coisa me mandem suas dúvidas lá no Telegram ou por e-mail que eu vou estar ajudando vocês beleza um grande abraço é isso por hoje é só falou é nóis então fui um grande abraço 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 um grande abraço